A Europa assiste ao regresso massivo dos migrantes através da Rota dos Balcãs. De acordo com a agência europeia Frontex, foram detetadas mais de 70 mil travessias desde janeiro, três vezes mais do que no mesmo período de 2021. É o maior fluxo desde a crise migratória de 2015. Estes migrantes são, na maioria, provenientes do norte de África e da Ásia. Mais de 10 mil pessoas permanecem em Subótica, na fronteira entre a Sérvia e a Hungria, detidas pelos muros de arame farpado de 4 metros de altura, mandados construir por Viktor Orban. Entrar na Hungria é difícil e perigoso, e os que conseguem dirigem-se rapidamente para a Áustria. Desde o início do ano, o país registrou 42 mil pedidos de asilo. Viena diz que a Áustria está no limite da sua capacidade e pede à Sérvia que imponha vistos para indianos e tunisinos.